Batida entre van escolar e viatura da polícia civil em Vila Velha, 15 crianças estavam no veículo. Na BR-101, o acidente foi entre um ônibus e uma carreta. Taxista fica praticamente seminua durante assalto na serra. Ela foi rendida por um casal. Na delegacia, os acusados se dizem tão apaixonados que um quer assumir o crime no lugar do outro. Protesto fecha a rodovia Carlos Lindenberg. Moradores reclamam que foram despejados e tiveram as casas demolidas. Absurdo! Bandidos fazem buracos em muro do pátio da polícia civil e roubam motos e peças de carros. Pedreiro que matou a ex-mulher apedrada se entrega à polícia. Ele se preparava para fugir, mas se arrependeu, só que friamente confessou o crime. Criminosos assaltam um anxonete no norte do estado. Mulheres tentam roubar aparelho de pressão em farmácia e acabam presas. Com elas, a polícia encontrou mais de 100 objetos furtados em outras lojas. E presidente da Vale comparece à CPI do pó preto. Pede desculpa por ter faltado à última sessão. Anunciou investimentos até 2020. Moradores que sofrem com o problema pedem solução urgente. A gente já volta. Olá, boa noite. Carro da polícia civil atinge van escolar com 15 crianças. A condutora perdeu o controle e caiu na valeta entre as pistas. De acordo com testemunhas, o veículo da polícia teria feito uma manobra irregular. 15 crianças com idades entre 6 e 12 anos estavam dentro da van escolar na hora do acidente. Por sorte, todas utilizavam cinto de segurança. E as que se machucaram tiveram apenas ferimentos leves. O que não muda o desespero que tomou conta de todo mundo dentro do veículo na hora em que a batida aconteceu. Só desespero, né? Porque na hora você não pensa nem em nada, você só pensa nas crianças. Segundo testemunhas, o condutor desse veículo de passeio, que na verdade é uma viatura descaracterizada da polícia civil, foi quem causou o acidente após uma manobra irregular. A cena era exatamente essa. Os carros que seguiam no sentido do Vale Encantado estavam enfileirados à espera da abertura do sinal. Já a pista em que os policiais seguiam estava liberada no sentido da lição. Só que no meio do caminho, eles desistiram, mudaram o roteiro, acabaram passando por cima da faixa zebrada e atingindo o veículo escolar já na pista lateral. O sinal estava aberto para mim. A fileira dos carros que vão da esquerda, que vão entrar para a esquerda, estava parada. E esse carro veio da mão de lá e atravessou na minha frente. Por mais que eu tentei parar, não consegui. A van que estava próxima do destino, uma escola que fica a poucos metros do local do acidente, foi atingida em cheio na lateral e caiu dentro da valeta do canteiro que divide as pistas. Um detalhe, a viatura não estava com giroflex nem com sinal sonoro ligado. Não tinha giroflex. E tem testemunha que não tinha giroflex e que ele estava na pista de quem vai reto para Darli Santos e não na pista de quem vai entrar para o Vale. Os policiais civis lotados na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, cujas identidades não foram reveladas, foram levados a hospitais particulares de Vila Velha. A maioria das crianças deixaram o local com os próprios pais. Eu tenho só que agradecer a Deus porque não aconteceu nada de grave com nenhuma criança. É só isso que eu tenho que fazer, só agradecer a Deus. A polícia civil disse que a viatura envolvida no acidente estava sendo usada para investigar uma quadrilha na região. Os dois policiais que estavam no veículo foram levados para o hospital e passam por exames. O Batalhão de Trânsito e a Delegacia Especializada vão investigar a responsabilidade do acidente. E atenção, a volta para casa está complicada. Um protesto está interditando a rodovia Carlos Lindenberg. Cerca de 20 pessoas colocaram fogo em pneus e móveis e impedem motoristas de passar. A manifestação é de moradores que foram despejados de casas do bairro Ataíde. A prefeitura disse que demoliu as casas inacabadas porque foram feitas em um terreno que pertence ao município e a área é de risco. Está preso e confessou o crime. Homem suspeito de matar a ex-mulher com uma pedra se preparava para fugir do estado. Mas diz que se arrependeu e se entregou num posto da polícia militar. Daniel Lopes de Souza, de 42 anos, se entregou no final da manhã. O pedreiro procurou o DPM da SEAS em Cariacica e confessou que matou a ex-companheira. Foi até o SEAS, até instruído por alguém para fugir. Chegando no SEAS, eu acho que a consciência dele doeu, foi até o DPM e confessou o crime. Foi feita a detenção dele, conduzida até o DPJ. O crime aconteceu na noite da última terça-feira em Terra Vermelha, Vila Velha. A caseira Almerinda Ferreira Suim, de 36 anos, foi morta com uma pedrada na cabeça. O tamanho e o peso da pedra chamam a atenção. O motivo do assassinato seria ciúme. Ela falou que tinha me traído, né? Falou que tinha terminado de ficar com o camarada. Aí deu aquele repente em mim, foi a hora que eu dei uma porrada nela. Aí foi, ela desmaiou, foi e jogou uma pedra nela. Aí foi acabar descontençando isso aí, que ela morreu. O assassino não se preocupou em deixar para trás a moto e este par de chinelos. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas Almerinda já estava morta. O suspeito disse ainda que depois de matar a ex-mulher, ele procurou uma delegacia no centro de Vitória. Como não havia nenhum registro contra ele, Daniel foi simplesmente liberado e pensou em fugir do Espírito Santo. Daniel foi até a Seasa e pediu carona para um caminhoneiro. Ele pretendia ir para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas desistiu de fugir antes de começar a viagem. Quando viu que o caminhão já estava quase carregado, eu falei, eu vou fazer isso, não vou se entregar. Se arrependia, aí eu falei, eu vou entregar para ficar livre desse trem logo. Almerinda trabalhava na mesma rua onde foi assassinada. Ela tinha quatro filhos com Daniel, estava separada dele e tinha uma medida protetiva contra o pedreiro. Daniel ficou preso três meses, depois de uma briga entre o casal. O casal estava separado, o ex-marido proibido de se aproximar da ex-mulher, chegou a ser preso enquadrado na Lei Maria da Penha. E vem falar em traição, agride com soco e mata a mãe dos quatro filhos com uma pedra e posa de macho com orgulho ferido. Ainda que se tratasse de traição, matar não justifica nada. O homem que não suportou ver a ex poderia ser feliz sem ele, deixou órfão de mãe os próprios filhos. Fica aí a reflexão para os casais que vivem o mesmo conflito. Há caminhos menos tortuosos que a violência. Taxista é rendida e colocada no porta-malas do carro, seminua durante assalto. O casal de criminosos já está na cadeia. A menina tem apenas 14 anos, suspeita de estar grávida. Na delegacia, além de assumir a culpa um pelo outro, os ladrões apaixonados ainda fizeram juras de amor. Sidney Costa, Conceição de 18 anos e a companheira dele, uma menor de 14, foram presos pela equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Feu Rosa, na Serra. Eles estavam com um revólver 38 municiado, uma pistola 380 de brinquedo e algumas drogas. Os dois foram levados à 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar depoimento. Só que essa história estava apenas no início. Aqui na 3ª Delegacia Regional da Serra, a Polícia Civil recebeu uma informação de que o casal assaltou uma taxista durante a madrugada desta quinta-feira em Laranjeiras. Eles solicitaram uma corrida e no meio do caminho anunciaram o assalto. A taxista teve os pertences roubados, foi obrigada a ficar semi-nua e trancada no porta-malas do veículo. Com Sidney, estavam o óculos e o cordão da taxista. Ela foi à Delegacia e reconheceu o casal. A menor conta como foi o crime. Eu tirei a peça, coloquei na cara dela, falei que foi um assalto, tirei a roupa dela, peguei o tênis dela e coloquei ela dentro da porta-malas. Deixei ela lá. E o seu marido, o que ele fez? Meu marido não fez nada não. Quem fez foi eu. Já Sidney tem outra versão. Ele assumiu toda a responsabilidade. Ainda aproveitou a câmera para justificar que a criminalidade é a resposta a uma vida de rejeição. Mãe, você que está me vendo agora, me perdoa pelas coisas que eu fiz, pelos meus atos cometidos sem pensar. Sei que isso não foi coisa de mim mesmo, mas foi uma coisa que aconteceu por impulso. Desde os meus 12 anos de idade fui rejeitada e na vida ia e hoje é o troco que eu estou recebendo hoje. Mas quando o assunto foi a sogra, ah, como ela, era só amores. Cleidiane, desculpa por tudo aí, viu? Você é a grande mãe aí, só grona. Sidney foi autuado por porte ilegal de arma, corrupção de menores, assalto à mão armada e tráfico de drogas. Vai ser encaminhado ao presídio. E agora, como vai ficar esse amor bandido? A garota disse estar grávida e fez juras de amor a Sidney. Ainda prometeu que vai esperar por ele. Não é, eu espero. Eu espero o tempo que for, filho. Você gosta dele? Eu amo ele. Na alegria, mas nesse caso na tristeza, né? Bom seria se os dois se preocupassem mesmo em estudar e ter uma profissão. Mulheres entram em farmácia e tentam roubar aparelho que mede pressão. Uma funcionária percebeu e chamou a polícia. O último alvo das criminosas foi esta farmácia em Campo Grande e Cariacica. A farmácia fica na Avenida Expedito Garcia, uma das mais movimentadas do município. Nem mesmo isso inibiu a ação das duas. As suspeitas chegaram aqui na farmácia ontem à tarde e se passando por clientes. Elas tentaram furtar um aparelho de pressão que custa cerca de 150 reais. Uma funcionária viu a cena e as duas fugiram em direção à BR-262. Suellen dos Santos Zopalaro, de 27 anos, e Suellen Gamas Falcão, de 22, acabaram localizadas pela polícia e presas. Elas estavam com uma mochila, onde foram encontrados mais de 100 objetos furtados. A suspeita é que tenham sido roubados de lojas na Avenida Expedito Garcia. Uma das jovens já tem passagem por furto. As duas foram autuadas e encaminhadas ao presídio. Denúncia! Motos e peças de carro são roubadas dentro do pátio da Polícia Civil na Serra. No meio de um mar de 4 mil motos, Patrícia tenta encontrar a dela. O meu ainda é pior, porque minha moto não é 50 cilindradas, aí não tem emplacamento, aí é só tem que olhar pelo número do chassi. A moto roubada está perdida nesse pátio da Polícia Civil, que fica no bairro Alterosas, na Serra. Aqui tem carros também, e muitos por sinal, cerca de 2 mil. E alguns deles, como esse aqui que tem carroceria, por exemplo, o que acontece? Chove, a água acumula e acaba virando foco de mosquito da dengue. E esse não é o único problema. Criminosos estão invadindo o local, fazem buracos no muro para entrarem no pátio, roubam peças e veículos. Aproximadamente, dois meses atrás, foram roubados 15 motos aqui. Foram encontradas até atrás aqui, no terreno abandonado aqui, e várias motos ali ficaram abandonadas ali. E há veículos de várias espécies por aqui. Novos, velhos, sucatas e milionários também, como é o caso dessa Ferrari no meio de uma pilha de carros. O sindicato espera providências para a situação não piorar. Se houvesse uma destinação desses materiais aqui apreendidos ao longo do tempo, que estão deteriorando, seria mais fácil até proceder aqui um trabalho melhor com relação ao cadastro dos veículos, a apreensão e o destino deles. Amanhã ou depois vão levar até um carro desse aqui. Enquanto isso, Patrícia continua procurando a moto, com a esperança de não ter sido levada de novo pelos criminosos. Criminosos estão entrando nesse pátio para roubarem motos. É mesmo? Sério? Aí é complicado, viu? Aí nós vamos ter que trabalhar mais e comprar outra. A polícia civil disse que foi aberto um inquérito para apurar os furtos que ocorrem no pátio. Procurador de Justiça é sequestrado em Vila Velha. O procurador de 69 anos foi abordado num sinal na Avenida Hugo Musso. O bandido apontou uma arma para a cabeça dele, sentou no banco do carona e exigiu que o procurador dirigisse. Depois, obrigou o procurador a entrar no porta-malas. Ele foi liberado em Novo Horizonte, na Serra. O caso é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Vitória. Bandidos assaltam um lanchonete em Colatina, no norte do estado. A polícia agiu rápido e perseguiu os três assaltantes que fugiram por uma estrada de chão. Minutos após o crime, a equipe do GEO cercou os bandidos. Os indivíduos estavam portando esse revólver, calibre 32. Essa pistola aqui, na verdade, é um simulacro. Perfeito. As características, a aparência externa dela, os logotipos, os registros de segurança, são bem feitos. Cerca de 230 reais e os três celulares roubados na lanchonete foram recuperados. Os bandidos assumiram o crime e mencionaram que nem tiveram tempo de contar a quantia que haviam roubado. Um deles disse que veio de Pinheiros e que estava em Colatina para colher café em uma propriedade rural. O presidente da Vale comparece à CPI do pó preto e pede desculpas por ter faltado à última sessão. Ele anunciou investimentos até 2020. Quem sofre com o problema pede providências urgentes. No piso, no ventilador, nas paredes. A poluição mudou a cor da casa de Alberto. Se a gente limpar de manhã, de tarde já está tudo preto novamente. Quer dizer, é uma batalha em glória que a gente não consegue realmente resolver. Ele mora há oito anos em Jardim Camburi, mas parece que tem uma década que não limpa a residência. Embora essa seja uma coisa que faz todos os dias. E as mãos, hein? Bom, basta ver como ficam, né? Essa sujeira toda se acumulou aqui apenas hoje de manhã. Mas para os móveis e eletrodomésticos, basta apenas passar um paninho que fica tudo limpo de novo. Para o chão, uma bela varrida pode dar conta do recado. O problema é a nossa saúde, são os nossos pulmões. Para eles, não existem panos ou vassouras que resolvam o problema, não. As pessoas pararam de fumar cigarro e, no entanto, estão sendo obrigadas a ter esse pó no seu pulmão. Inclusive, à noite, houve essa soma desses problemas todos, já está dando ardência nos olhos. E você não consegue mais dormir com a tranquilidade que você dormia. Essa é uma preocupação não só dele, mas de toda a comunidade. Nós temos percebido que, ultimamente, isso tem aumentado bastante. Na verdade, a comunidade fica até refém diante dessa situação, pois as nossas ações não têm como ser muito efetivas. O que nós esperamos é que os responsáveis, os órgãos competentes, possam atuar de forma firme para que seja identificado realmente quem são os poluidores e que tenha a devida punição. Há algumas semanas, o assunto vem sendo discutido na Assembleia Legislativa. A CPI do Pó Preto exigiu esclarecimentos de empresas como ArcelorMittal, Samarco e Vale sobre a emissão de poluentes na Grande Vitória. Só que, na semana passada, o presidente da Vale não compareceu, alegando compromissos na agenda. Por isso, uma sessão extraordinária foi marcada para essa quinta. E hoje, Murilo Ferreira, presidente da empresa, veio e pediu desculpas. Antes de mais nada, eu queria desculpar pela ausência na sessão dessa comissão, realizada no último dia 15 desse mês. Infelizmente, não pude comparecer, porque já tinha uma agenda comprometida com a senhora presidente da República, Dilma Rousseff. E anunciou uma série de investimentos até 2020. Acreditando que nós podemos estar sendo um dos atores desse processo, nós queremos fazer parte da solução a ser encaminhada. Mas, até lá, comunidades como Jardim Cambori vão escrevendo com os dedos o principal de todos os problemas. Difícil, né? Bom, na próxima quarta-feira, os parlamentares vão ouvir o Sindicato da Indústria da Construção Civil. O relatório final deve ser finalizado no fim de maio. E a seguir, acidente na BR-101 deixa quatro feridos. Um ônibus e uma carreta bateram. A gente já volta. Acidente na BR-101 envolve um ônibus e uma carreta. A batida aconteceu na região de Churi. A carreta carregada com um container com refrigerantes bateu na lateral do ônibus. Quatro pessoas ficaram feridas. O carreteiro, o motorista do coletivo, o cobrador e um passageiro. Eles foram levados para um hospital. O trânsito ficou interrompido, mas já foi liberado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e até amanhã.